Vou filmar mais um pouco Isso aqui dá pra aproveitar A construção das abelhas Eu vou limpar aqui Nossa, aqui por cima Eu vou limpar todinho Essa aqui tá perdendo Tem comigo? Nossa Pera aí, deixa eu tirar só mais um pouco Pouco não Olha o tanto Agora eu tô tirando com a colher Tá baciado Deixa eu pôr água aqui Vê se você consegue mostrar Ô mãe, deixa ela pôr Não mãe, aqui de fora Aqui ó Aqui de fora Porque senão molha as abelhas lá dentro Aqui De lá eu puxo as pra cá Tô puxando Ela tá tão estressada Que ela não tá conseguindo nem morder a gente Pior Ó Que tanto de frio